A legislação de trânsito diz que somente a partir dos 18 anos e com uma carteira de condutor é que alguém pode conduzir veículos automotores no país, mas no vale do Rio Piancó esse ditão ilegal é totalmente ignorado e os meninos começam cedo a guiar moto e carro por influência em muitos casos dos próprios pais, um desrespeito à lei que às vezes termina caro, é pago com a própria vida Do ano passado para cá, alguns adolescentes morreram prematuramente por acidente de moto em Conceição um grande sofrimento emocional para os pais A vítima mais recente foi o estudante Adson de Lucena Rodrigues, de apenas 14 anos e filho da senhora Arineide Vitorino de Lucena O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 27 de agosto Segundo informações policiais, o jovem passeava de moto pela BB400 trecho que cruza o sítio Lagoa Rasa, localizado na área do distrito de Mata Grande quando perdeu o controle da motocicleta e caiu dentro de um açude às margens da estrada Populares conseguiram alçar a moto da água, mas foi preciso ação de bombeiros para a localização e retirada do corpo do adolescente diante dos olhos transtornados da mãe e de demais familiares do jovem um menino considerado tranquilo e estudioso uma vida interrompida tragicamente Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale São mais de 400 mil visualizações no Youtube e milhares de visualizações em todas as nossas redes Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itaporanga Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade